Estou? Estou sim? Sabem quem está ao telefone? Estou. Estão a falar comigo? Ah, sim, Paulo. Parabéns! Muitos parabéns! Estão a ouvir muito baixo e como estou aqui recebendo uma chamada, estão a ouvir uma telefona que ia tocar uma segunda chamada? Pois. Muito obrigado, muito obrigado. Fizemos um especial curto-circuito dedicado ao Paulo Pires que fazia anos hoje. Estamos a querer saber como é que as pessoas celebram o seu aniversário e já agora como é que o Paulo Pires celebra o seu aniversário? Nós queremos muito saber. Eu celebro o meu aniversário. Olha, quer dizer, depende. Há anos que estou a trabalhar no meu aniversário. Mas este ano, por acaso, hoje calhei a estar de folga e estou a estar de folga. E fui almoçar com os meus pais e com a minha filha mais nova e vou jantar com a minha mulher e as minhas filhas. Ah, muito bem. É um grande homem de família. Portanto, é o dia todo em almoço e jantaradas. Sim. Paulo, tu nunca vieste ao curto-circuito, pois não? Fui... Olha, eu fiz uma entrevista para o curto-circuito. Assim, há tantos anos, tantos anos que eu já nem me lembro. Uma coisa da ediceira com o Rio Unas. É possível? É possível, mas há 20 anos, sim. Não, eu acho que foi há mais. Há mais? Ah, então ainda devia ser o CNL. Uma coisa assim. Ou então uma rádio qualquer... Mas pronto, há 20 anos. E aceitavas vir outra vez ao curto-circuito? Aceitava. É sério? Mas tínhamos que ser nós os dois a apresentar neste dia, porque nós somos grandes fãs de teus e isto está a ser incrível. Pá, isto é um sonho para mim, eu nem estou a conseguir falar bem. Nós falamos de ti várias vezes, é verdade. Então olha, Paulo, só para te desejar os parabéns, muito obrigado por nós termos ligado para ti. E obrigada por seres um ator tão incrível. Sim, e obrigado e parabéns. Pela carreira. E vê se vens cá. Muito obrigado. Obrigada, um dia feliz. Beijinho, parabéns. Pelos teus 52 primaveras.